MÚSICA MÚSICA Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à República Lisboa Gallery. Este ciclo de eventos pretende abordar um tema muito correlacionado com a área do marketing sensorial. E, efetivamente, nós vamos estar muito próximos disso. E, portanto, achamos que, se vamos estar aqui a falar de experiência sensorial, de experiência de consumo, achamos que havia matéria-prima suficiente para dividir este ciclo em cinco momentos. MÚSICA Cada um deles dedicado a um dos sentidos. E hoje iremos começar pelo paladar e os outros seguirão. E a ideia é exatamente percebermos como é que podemos homenagear esse sentido e perceber como é que ele pode ser uma ferramenta para estimular experiências mais gratificantes de consumo. MÚSICA Estas iniciativas são bastante úteis, acima de tudo, para o consumidor que teve cá. E acho que esta foi um sucesso porque ficámos, parece que ficámos a meio. Acho que havia muito mais para ser falado. E não só, em particular, no paladar, mas sim à volta do paladar. E acho que se criou aqui um ambiente muito bom nesta perspectiva. O que aqui debatemos hoje foi formas de fazer o consumidor percepcionar o valor do produto que lhe estamos a querer vender. E foi uma troca muito interessante de opiniões. E acho que quem ganhou foi, enfim, foi não só a audiência, como esta percepção do que é o valor acrescentado, do que é o produto português de boa qualidade e de como é que podemos encontrar muitas outras formas de vender que não a simplicidade do preço, porque isso é óbvio e toda a gente consegue. Portanto, o interessante aqui foi que podemos sempre encontrar uma forma mais inteligente de vender e de comunicar. Portanto, acho que foi um ótimo convívio esta tarde. Foi muito interessante por ter as perspectivas de três pessoas que estão ligadas às sensações, à ergonomia sensorial, dos vinhos, da parte de criação de uma loja e da parte do paladar. Tudo, de alguma forma, está ligado e é muito importante. Quando entras a uma loja, quando entras a um restaurante, é importante que as pessoas tenham uma envolvência, que se sentam conectados com o espaço, que se sentam atraídos com o espaço. E tudo está ligado, no fundo, às nossas sensações, ao paladar, ao cheiro, quando entras também a uma loja ou a um restaurante, que te pode dar bondade de consumir ou não consumir, que é fundamental. Falar de ergonomia sensorial é também falar de emoções. E, portanto, do ponto de vista emocional, isto te come bastante. Percebemos esta noção de respeito pelo consumidor, pelo produtor, por toda a cadeia. E isso, certamente, faz a diferença. Quando os espaços físicos, sejam restaurantes, lojas ou hotéis, conseguem evidenciar isso, não é nada palpável e que é muito difícil trabalhar. Eu acho que é o meu caminho dado para as marcas para atingirem o sucesso. Então, de chegarem ao consumidor pelo lado emocional, não por aquilo que vendem, não pelo quê, mas pelo congo.